Viver no reino animal deve ser coisa de louco, hein? Mas se você tivesse que viver neste mundo aqui, que fera você gostaria de ser? Um tigre. Um ave de rapina. Uma onça. Uma tigreza. Eu acho que eu seria o rei leão. Eu acho que eu seria um tigre. Um tigre, adoro, adoro tigre. Olha, eu seria um tiranossauro. O rex, por ser um dos grandes predadores da história dos animais, é um animal muito valente. Ele acaba sendo feio, mas acaba sendo tão bonito pela sua grandiosidade. Esse animal que dá nome ao grande trio de chiclete foi uma espécie de dinossauro carnívoro, que significa lagarto tirano-rei, ou rei dos répteis tiranos. Devido ao seu tamanho descomunal, dentes imensos, o t-rex é considerado o predador mais eficiente que já existiu em todos os tempos. Mas o rex aqui já é diferente. Nós fizemos o rex, é carinhosamente chamado como rex, do tiranossauro, nós gravamos o rex. Mas aqui ele é por ser tão forte que ele acaba sendo o predador da tristeza. Então, por isso que nós colocamos o rex como uma posição inversa. Ele sendo um animal tão temido, mas ele é temido aqui para acabar com a tristeza definitivamente. A gente já viu a estrutura que é montada nesse trio rex, que anima todo o público, todo o chicleteiro de plantão. Que estrutura maravilhosa desse trio, hein? Olha, o rex é um trio que é a evolução de tudo, né? A nossa vida inteira nós fomos evoluindo e acabamos chegando nesse trio, que eu acredito que seja a última geração dos trios elétricos que já conquistaram. Então, é um trio elétrico que tem várias, além da parte luxuosa, mais confortável que ele nos oferece, ele tem a parte sonora dele, que é assim, de primeira linha, alta tecnologia. Então, oferece um som que você poderia gravar no disco e teriam, como já foi gravado, dois discos do chiclete comandando em cima desse caminhão. Nós costumamos dizer que aqui nesse caminhão nós temos um metro quadrado de pau mais caro do planeta. É uma mistura de camaleão e se transformando em tudo com o Tironossauro, para realmente um grande predador. E nós conseguimos fazer com que esse nome, o rex, acabasse se transformando em uma coisa muito gostosa, onde as pessoas gostam muito de falar nele. Dentro de Salvador é a primeira vez que nós nos apresentamos no trio elétrico, rex, fora do carnaval. Então, por isso que tem assim, é um evento desse, um evento vencedor, um evento muito bonito, um evento totalmente vendido, muita gente bonita, o Brasil inteiro veio para cá, os aviões todos lotados, os hotéis todos lotados. Então, é uma festa que dá um prazer danado em tocar e apreciar, muito bonito. E esse circuito voa-voa, a primeira vez em Salvador, mas no Brasil, como você acabou de dizer, ele já roda o Brasil, já é sucesso. E com a Timbalada, então, essa parceria, hein, velho? Olha, a Timbalada é uma banda muito especial, adoro a Timbalada. O formato dele, a história deles, a ginga, a malandragem, o swing. Acho tudo muito legal, acho um projeto, assim, vencedor, muito bacana. Por isso que a gente gosta sempre de estar muito próximo deles, quando vamos fazer show, não somente em Salvador, mas nós tocamos muito junto, fora também, fora da Bahia também. A gente não vive sem parceria, né, parceria tá na música, parceria tá no seu amigo, parceria tá no seu colega de trabalho, parceria tá em tudo na vida, né, então, acho que se lança assim, parceria, uma coisa muito bacana. E também, é, juntam os dois públicos, né, que é o público chicleteiro, que é o público timbaleiro, né, que, na verdade, quando se juntam, é um só. O projeto Voa Voa é um projeto, é, já vencedor em São Paulo, Belém, Rio, Manaus, Brasília, todos os lugares que nós passamos nessas grandes capitais, foi assim maravilhoso, como tá sendo hoje aqui. Nós ficamos muito felizes, porque tocar dentro da nossa terra é muito legal, porque você revê todos os amigos, no carnaval, às vezes, ele nem tem condições, mas quando eu passar ali nesse camarote, eu tenho certeza que a minha visão vai ser plena de puro prazer. Quero chicleteiro! Te faz ir pra plantar no teu ouvido, pra tocar com o coração! Bel, aproveitando, quais são as novidades do chicletão? Eu sei que já veio o DVD, já curtiu, mas o que é que vem mais por aí? Porque chiclete não para de inovar. Olha, nós vamos lançar o DVD agora, o CD agora, que hoje aqui nós vamos cantar cinco canções desse disco novo, canções inéditas, completamente novas, eu tenho certeza que ninguém aqui conhece, porque nós não cantamos ainda, e vou ensinar essas pessoas. Agora, no fim do ano, bem pro fim do ano, nós vamos gravar um DVD que vai ser uma coisa muito nova também pra gente, que vai ser Chiclete Canta, Luiz Gonzaga, Sobre o Luar do Sertão. E todos os discos, todos os discos do Chiclete Comandana sempre tem um follow, dois follow. Depois nós gravamos um disco chamado Som Jogo de Rua, que é um dos melhores discos do Chiclete Comandana, que é todo de São João. E nós, nessa estrada nossa, nós percebemos que os nossos mais novos fãs conheciam poucas coisas de Luiz Gonzaga quando nós tocavamos as canções do Luiz Gonzaga. E achamos que o Chiclete Comandana, por ser uma banda muito popular, que está reciclando com muita rapidez, eu achava que nós devíamos cantar exatamente essas canções, pra que essas pessoas novas, que adoram o Chiclete Comandana, são chicleteiras, conhecer-se essas canções, que são grandes hinos, são músicas que não podem se esvaziar, não podem ser esquecidas. E isso só vai depender, não vai depender de grandes artistas, vai depender de artistas populares que façam essas canções não serem esquecidas. Isso vai ser gravado em Pernambuco, pra ser lançado logo depois do Carnaval. Calma lá! Não dá pra ficar Não dá pra ficar O que você diz agora pra essa galera toda que te ovaciona no Carnaval, te ovaciona nos shows, e é impressionante como isso acontece. Olha, eu não sei como explicar isso. É uma coisa que eles têm, uma paixão realmente que eles têm pelo Chiclete Comandana, que às vezes eu me questiono, sabe? Às vezes eu paro e digo assim, gente, o que é que é isso? Isso só pode ser uma coisa divina, isso só pode ser... Eu fui escolhido, ou o Chiclete Comandana foi escolhido pra representar alguma coisa, pra mostrar a esse povo alguma coisa, pra levar alegria de alguma forma, pra ser referência de alguma forma, porque é muito pra o meu caminhão, sabe? Aquele negócio assim. Então eu acho que eu só tenho que agradecer muito, agradeço muito essas pessoas que estão sempre do nosso lado, com uma forma muito positiva, porque é muito positivo. Eu quero esse amor, vou encontrar, eu quero esse amor, 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 Obrigado.